Livro da Vida, autor Gido Krishnamurti, reflexão 24 de agosto Libertar-se do que é Ser virtuoso vem da compreensão do que é, ao passo que o vir a ser virtuoso é um adiamento, o mascarar do que é, com o que você gostaria que fosse. Assim, no tornar-se virtuoso, você está a evitar a ação direta sobre o que é. Esse processo de evitar o que é, por meio do cultivar de um ideal, é considerado virtuoso. Mas, se olharem para este fato de forma direta e atenta, poderão ver que não se trata de nada disso. Trata-se apenas de adiar o confronto com o que é. A virtude não é o vir a ser daquilo que não é. A virtude é a compreensão do que é, e, portanto, ela é a libertação do que é. A virtude é essencial numa sociedade que se estar a desintegrar a um ritmo acelerado. A virtude é essencial numa sociedade que se está a desintegrar a um ritmo acelerado. A virtude é essencial numa sociedade que se está a desintegrar a um ritmo acelerado.